Abra a sua Bíblia então comigo, capítulo 14 e o versículo de número 22 do Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus anda por cima do mar, glória a Deus, vamos ler esse texto para uma breve meditação nesta noite, quando o texto diz, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte, e chegada já, a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais, e respondeu-lhe Pedro e disse, senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, senhor, salva-me, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o filho de Deus, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos, glória a Deus. Muito interessante nós meditarmos um pouquinho nesse texto, semana passada nós falamos aqui, em um dos dias que ministramos, sobre a pesca maravilhosa, foi um assunto do mar da Galileia, quando os discípulos trabalharam bastante, sofreram e não pegaram nada. Esse lugar representa muito o lugar da prova, o mar da Galileia representa muito o lugar da aprendizagem, onde Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ensinou os seus discípulos. Era ali, era uma região não muito grande, mas uma região onde Jesus percorreu a trajetória de quase todo o seu ministério naquelas regiões. Hoje não é tão longa para fazer de carro, pode atravessar de leste a oeste, de norte ao sul, toda aquela região de deserto, e também andar ao redor do mar da Galileia, que vai ver que o percurso não era muito grande. Mas como na época não tinha veículo automotor e era tudo a cavalo e a pé, então, num espaço bem pequeno, Jesus trabalhou muito e foi ali que ele instruiu os seus discípulos e preparou os seus discípulos para assumirem o seu lugar, para assumirem a continuação, a continuidade da pregação do evangelho, da disseminação da palavra e dos milagres também. Jesus, no capítulo 14 do evangelho de São Mateus, deixa coisas que nos chamam muita atenção. A primeira coisa é exatamente a morte de João Batista. No capítulo 14, o texto começa dizendo que Herodes ficou sabendo que Jesus fazia milagres, que Jesus estava operando naquela região e ele disse para os seus súditos, na verdade é João Batista que ressuscitou, pois ele havia mandado matar João Batista, degolar João Batista no cárcere, por ordem do seu aniversário ou na festa do seu aniversário. E nesta ocasião ele disse, é João Batista que ressuscitou e os milagres que tinha na vida de João Batista ou de Jesus se apoderaram sobre ele e por isso essas coisas acontecem. Mas como não era João Batista que havia ressuscitado, na verdade era Jesus. E a descrição do texto continua dizendo, por que tinha matado João Batista? Porque João Batista tinha condenado as atitudes de Herodes. Herodes estava com um caso com a mulher de Filipe e na verdade foi condenado pelas pregações de João. E ele queria matar João, porque João condenou seu comportamento, o seu mau testemunho, mas temia, porque toda a região, todo o povo tinha João como profeta. Mas lá no dia do seu aniversário, aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou escandalosamente na frente deles na hora da festa e ele ficou encantado com aquela atitude e disse, até a metade do teu reino, do meu reino, tudo que você pedir, eu te dou. E ela, orientada previamente pela sua mãe, pediu num prato a cabeça de João Batista. E o rei não demorou muito para mandar decapitar João Batista e João Batista foi morto no cárcere. Nós poderíamos falar sobre isso, mas tem mais alguma coisa no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, que é exatamente a multiplicação dos pães. Com a morte de João Batista, Jesus se retira para ficar quieto, ficar só. Logo, chega o momento que ele se depara com a multidão de gente. Com fome, o dia se foi, a noite chega. Onde esse povo vai dormir? O que eles vão comer? Estão cansados, exaustos? Precisa fazer alguma coisa? Era a indagação dos seus discípulos. Jesus não demora para dizer, dai-lhes vós de comer. Vocês precisam alimentar essa multidão. E logo eles disseram que tinha alguns peixes, alguns pães. E ele disse, mande esse povo se assentarem sobre a relva, sobre a grama e repartam os pães. Depois de ele ter orado, repartiu por todos e sobrou 12 cestos cheios de pães, que sobraram daquele milagre da multiplicação. Mas ele vai mais à frente para se esconder mais uma vez e ficar orando a Deus. Mas antes de ele ir para a oração, ele despede os seus discípulos, eles tomam o barco e saem para chegar na outra margem, do outro lado. E Jesus foi para a oração. Ali pela quarta vigília da noite, já na madrugada, entrando já o quase clareando o dia, eles estavam com o barco no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E a Bíblia sagrada diz que as ondas batiam no barco e o barco estava para ir a pique. E eles estavam apavorados. Era o barco no meio do mar, eram as ondas batendo no barco e era um vento contrário que soprava sobre eles naquele momento. Eles estavam em pânico, estavam em pleno desespero, naquela hora precisando de ajuda, precisando de milagres. Parece que Jesus permitiu que saíssem com o barco para atravessarem sozinhos e levou eles a chegarem nesta situação e participarem desta circunstância para poder manifestar o seu poder e fazer um milagre naquela noite na vida deles. Eles estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E esse é o versículo que eu quero que fique na sua memória, no seu coração, na sua mente nesta noite. Capítulo 14, versículo 24. O barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja só, o mar é um lugar muito difícil de conviver. Só os marinheiros, as pessoas versadas no mar, profissionais da água, sabem o perigo que é o mar. Eu convivi com um pastor que foi meu pastor na minha adolescência, na minha juventude, pastor José Paulo Evaristo, conhecido de quase todos, tenho filho dele por aqui, tenho outros enteados dele também, que também conviveram comigo na época, e depois a irmã Tamine, sua esposa, depois que a sua esposa morreu, ele casou de novo com outra viúva, morreu aqui, depois que eu estava aqui, eu fiz o sepultamento da irmã Tamine. Ele era marujo por 15 anos, e ele disse que lá no alto mar, dependendo do momento, o navio, por maior que seja, por mais seguro que seja, ele é jogado de um lado para outro e tira toda a segurança dos marinheiros. E nós temos aqui, irmãos Valdo, também que conhece mar, é pescador profissional e outros pescadores que eu não conheço por aqui, que sabem como é perigoso o mar Bravil. O mar representa um lugar de vulnerabilidade, onde tudo é vulnerável naquele momento, porque a profundeza da água é muito grande e também o vento contrário e as ondas que açoitam, tira a estabilidade. O mar é o lugar do perigo, onde ali tem o perigo das feras do mar, o perigo da água, o perigo da embarcação ruir, da embarcação ter algum problema, é o lugar de perigo, é um lugar inseguro também, porque as boias, os pequenos barcos de segurança, salva-vidas, tudo parece que se torna inútil dependendo do momento e dependendo da situação realmente se torna inútil. Então, é um lugar muito inseguro, o meio do mar é um lugar do medo, é um lugar do pavor. Os discípulos estavam sempre com Jesus no mar da Galileia, mas eles sempre estavam assustados quando o mar se levantava e nesse momento estavam com muito medo. Então, o meio do mar também é o lugar do medo, é o lugar da solidão. Eles não viam luzes ao redor, não viam outros barcos para socorrer, ninguém tinha ali navegando naquele momento para ajudá-los, era a solidão, mas era um lugar escuro também, lugar tenebroso, o meio do mar. E eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estavam longe da praia, não tinha terra firme para eles pisarem. Estavam longe, um lugar que se cai, afunda. Se vai nadar, tem limite o ser humano, ainda mais sem treinamento nenhum, não ser nadador profissional, água do mar é mais difícil de nadar. Então, se nada um pequeno percurso, cansa, precisa boiar, pode ter tubarões e outras feras também, é muito perigoso. No mar da Galileia, não sei que tipo de tubarão tem lá, porque a água é doce, mas um lugar escuro, um lugar longe, um lugar longe de socorro, longe. Um local muito difícil para conviver no meio do mar. Imagina só a situação desses discípulos que estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Exatamente ali, naquele barco, eles estavam dentro. Hoje eu pergunto aos irmãos, este barco representa o lugar onde eu e você estamos também. Qual é o nosso barco? Existem momentos que o nosso barco está num bom lugar. Existe um momento que o nosso barco está confortável, mas existem momentos que o nosso barco não está num lugar confortável, está em perigo. Qual é o teu barco? Qual é o nosso barco nesta noite? Será que o seu barco não é a sua casa? Será que o seu barco não é a loja que você trabalha? Será que o seu barco não é a empresa que você administra ou é o dono, é o proprietário, o diretor? Será que o seu barco não é a posição que você exerce num contexto social da situação ou dentro de uma empresa? Quem sabe o seu barco seja também o seu próprio casamento. Qual é o seu barco e onde o seu barco está agora? Ou quem sabe o seu barco é a sua própria vida? Essas perguntas, em torno de oito perguntas, qual é o seu barco? É para nós refletirmos como nós estamos muitas vezes em locais inseguros, locais que nos deixam vulneráveis, que nós estamos à mercê do problema e dependemos de uma intervenção divina para sairmos desta situação. Mas veja só, eles estavam no meio do mar com o barco, açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Açoitados pelas ondas. As ondas vinham, batiam e logo elas se desfaziam, mas logo vinham outras ondas. Às vezes vem uma onda e bate e não vem mais, mas dificilmente quando tem vendaval, quando tem vento forte, é uma só. São inúmeras, umas grandes, outras menores, mas todas vêm para bater e açoitar o barco da nossa vida. Estas ondas podem bater na nossa casa. Estas ondas podem ser ondas de problemas, ondas de enfermidades, ondas de tristeza, ondas de fracasso, ondas de angústia, ondas de pecado, ondas de tentações. Inúmeras são as ondas que batem no nosso barco e há momento que nos tira estabilidade e nós precisamos de uma intervenção divina. Quais são as ondas que estão batendo sobre o seu barco? Vamos avaliar primeiro se as ondas estão batendo sobre a sua casa e as ondas bateram na sua casa, no seu lar e você perdeu o controle da sua casa, porque as ondas bravias do mar bravil bateu na sua casa. Estas ondas tiraram o controle e você hoje tem problemas na sua casa, porque é uma onda de enfermidade que abateu na sua casa, é uma onda de crise econômica que abateu na sua casa, é uma onda de brigas, falta de paz, de discórdia, de ciúmes, de invejas que bateu na sua casa e hoje falta paz, não tem estabilidade, mas alguém está em algum lugar concentrado diante do pai. Qual é a onda que bateu na sua casa? Quem sabe a falta de dinheiro, a crise econômica? São as ondas, o desemprego para alguém da sua família? Nós não sabemos, mas Deus que tudo pode, Deus que tudo vê, está olhando para o teu barco agora, o teu barco está balançando, o teu barco está sendo açoitado, talvez seja a sua casa ou o barco e as ondas sejam essas que eu citei, talvez o seu barco seja a loja que você administra, que você é proprietário e está saindo de uma pandemia tremenda, a clientela acabou se esvaindo, diminuindo as vendas, as compras e você está com as vendas paradas e você não está conseguindo mais a dinâmica, porque as inadimplências aumentaram na sua loja, as faturas diminuíram, as entregas atrasaram, o teu estoque diminuiu e não rende mais. Quem sabe esse é o seu barco, mas alguém está preocupado contigo porque ele acompanhou a saída do barco e ele sabe onde está o seu barco, quem sabe o seu barco seja a sua empresa e se o seu barco é a sua empresa, quem sabe a sua empresa está numa área de competição muito grande e acabou perdendo a qualidade, desatualizando o seu produto e está tudo desatualizado, está fora do modelo atual do mercado, está com dificuldade, com dificuldade e o marketing diminuiu e você está fraco na sua negociação. O Deus que está olhando para o seu barco, ele está em um certo lugar, mas ele sabe da situação do seu barco, ele tem o domínio sobre as ondas do mar, ele tem o domínio sobre a tempestade, ele tem o domínio sobre o vendaval e dentro de pouco tempo ele vai vir ao teu encontro, quem sabe o seu barco seja a posição que você está tendo na empresa e tem alguém ameaçando o teu cargo, querendo te derrubar desta coordenação, dessa chefia e você está sofrendo, quem sabe querendo te tirar até o teu trabalho, que você apostou nele, perde cultos às vezes por causa desse trabalho, desse cargo, desta posição de confiança e alguém está ameaçando, é o teu barco que está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento está sendo contrário, talvez seja o seu casamento que é o seu barco e você está por um fio, quem sabe, cambaleando para segurar por causa do ciúme, das traições, do pecado, do adultério, das brigas, da tentação e da ameaça de separação, mas este barco será visitado nesta noite, por alguém que tem o governo, que tem a autoridade, que tem o domínio sobre as águas, sobre o vendaval se prepare, não pule do barco, porque vai perder a bonança, não pule do barco, porque você verá o milagre Deus vem em tua direção, talvez o teu barco seja a sua própria vida e você está balançando nesse barco, porque o vento está contrário e você está levando uma vida vazia, uma vida sem oração, o vento do mundo te joga para todo lado a tentação tem sido ondas contrárias, que balance e açoita o teu barco, mas você não se desespere, porque o vento contrário será detido por alguém que governa a natureza, glória a Deus, vento contrário vem sobre você, mas Jesus na quarta vigília da noite, porque Jesus demora tanto assim, ele espera passar a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e chega na quarta vigília da noite, já quase terminando a quarta vigília da noite, é porque ele chega na hora certa, ele está deixando a aprovação acontecer, porque ele quer vir por cima, ele quer vir por cima dos problemas e a bíblia sagrada diz que lá pela quarta vigília da noite, eles analisam e vêem que vem de longe, alguém que vem por cima das ondas, alguém que vem por cima do vendaval, alguém que vem por cima do problema e vem ao encontro deles, e quando chega perto do barco, apavorados, pensam que é um fantasma, mas ele lança um desafio, agora vocês não tem mais condições de sair dessa situação, precisam de um milagre, então vou lançar um desafio de fé, se vocês crerem que sou eu que estou chegando para resolver, vocês saiam do barco e vem ao meu encontro, o Pedro diz então posso? Pode, há um desafio para o milagre acontecer, além de tudo que está acontecendo, mais um passo de fé, mais uma atitude de coragem, mais uma decisão, vem e ele veio, e ele veio, e ele veio, e quando ele estava no meio, pisando nas ondas, caminhando sobre o mar, estava sobre os problemas, estava acima de tudo, ele começou a afundar, porque a sua fé foi frágil, a sua esperança caiu, ele olhou para as ondas, e viu os problemas maiores do que o Senhor Jesus, viu os problemas maiores do que a sua fé, viu os problemas maiores do que a vitória, daí ele afunda, e Jesus pega pela mão, e entra no barco junto com ele, homem de pouca fé, e a bonança chegou, a bonança vai chegar na sua casa, a bonança vai chegar na sua vida, a bonança vai chegar na sua família, mas você não pode pular do barco, você tem que ficar e enfrentar a tempestade, porque se Deus visita a tua vida nesta noite, não pule do barco, a bonança virá, o vento contrário, Jesus vem por cima das ondas, Jesus vem por cima das provas, Jesus vem por cima dos problemas, Jesus vem por cima do sofrimento, Jesus vem por cima de tudo aquilo que está errado e é mal, e ele sobe no barco, ele sobe, isso significa ele entra, ele entra na tua casa. Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL